Fechando os olhos mais uma vez, quem ainda está com os olhinhos abertos. Junta as mãos no centro do peito. Namaskar. Tudo bem, então, pessoal? A prof, agora há pouco caiu a internet, para quem não estava ainda, eu acho que foi da internet que caiu e a prof conseguiu voltar, tá? Se acontecer de novo, vocês esperem um pouquinho que a prof tenta voltar, tá? Às vezes demora um pouquinho, mas a gente dá um jeitinho para atender vocês, tá? É só ficar bem tranquilos, fiquem no lugarzinho de vocês aí, né? Tranquilinhos que a gente, em seguidinha, tenta, tá? A prof está vendo, providenciando para rever a internet, para ver o que está acontecendo, mas espero que continue, que agora continue tudo certinho, tá bom? Namaskar. Vamos iniciar, então, só lembrando o seguinte. Ontem, vocês viram que deu um probleminha, a prof começou a gravar, e daqui a pouco interrompeu a gravação do nada, né? Então, depois eu vou mandar um videozinho com aquelas explicaçõezinhas de ontem inicial, tá? Da nossa multiplicação, e com um resumo também da historinha que a prof apresentou ontem, e aí depois eu envio um videozinho, tá? Que a prof está terminando de montar, para que ninguém fique sem aquela explicação inicial, tá? Também, hoje, mais para o finalzinho da tarde, não é em seguida que termina a aula, é mais um pouquinho para o final da tarde, tá? A prof vai colocar para vocês, lá no grupo da nossa turma, a apostila que a gente vai trabalhar na próxima semana, tá? Para a final, a gente vai... Tá, eu já volto, só um pouquinho, tá, Clarinha? Já retorno lá, tá? Eu vou colocar, então, a apostila das atividades para a próxima semana. Como a gente já combinou essas atividades, vocês tentem ficar com elas no... A prof vai mandar sempre o cronograma de quais a gente vai usar na semana, mas não é para vocês fazerem antes, tá? Essas atividades nós vamos fazer juntos nas nossas aulinhas. Vai um bilhetinho também junto, explicando isso, tá? Se alguém não entendeu, certo? Fala, Jonathan, que eu estou vendo que está com o dedinho levantado. O que é que tu queria? O que é que tu precisa? Agora eu vou dar aula todos os dias. Todos os dias, tá? Todos os dias, certo? Na sexta, na sexta temos especializada, na quinta-feira a gente vai fazer uma revisãozinha, um reforço para quem precisar, depois a gente combina direitinho, tá bom? Quando tiver alguém com dificuldade, aí a gente vai trabalhar mais especificamente com aquelas dificuldades que a gente percebeu durante a semana, das atividades que a gente for fazendo, certo? E na sexta, a especializada, como já vinha acontecendo. A prof vai estar junto, certo? Ok? Então, ontem nós ficamos com duas tarefinhas para fazer, né? Eu gostaria que vocês me mostrassem... Ah, Clarinha, desculpa. O que é que tu me perguntou, meu amor? Eu já ia passar e ia esquecer. Tu pode me perguntar de novo? Antes eu não tinha ouvido o que tu tinha falado. Bem no início? E hoje a aula ia ser o quê? A aula hoje está no... Não, a aula hoje a gente já tinha mandado no cronograma, né? O que eu falei antes foi que ontem interrompeu a gravação, então depois a prof vai fazer um videozinho, tá? Vai enviar um videozinho com um resumo da historinha que eu contei ontem, e com a explicação, aquela inicial que a gente fez, para que se alguém não conseguiu entender, né? E não ficou gravado, porque interrompeu. Lembram? Que até foi, acho que foi tu mesmo que disse, né, Clara? Pronto, tu não está gravando, mas eu estava certa que estava gravando. Eu estava olhando ali para mim e estava gravando. Quando eu fui ver, não estava. A causa é que sempre quando está gravando, aparece ali em cima gravando, e aí não estava aparecendo. Sim, é que eu estava compartilhando a tela, e aí eu não vejo, quando eu compartilho a tela, eu não vejo, eu só vejo a tela que eu estou apresentando, né? Então eu não vi, e como eu tinha ativado a gravação, para mim estava gravando. Aí quando eu retornei, que eu fui, me dá conta, é que eu percebi que não estava, tá? Mas a gente, eu vou mandar o videozinho depois, tá bom? E hoje, no finalzinho, eu mando as atividades para a semana que vem. Vai um bilhetinho, leiam com bastante atenção aquele bilhetinho, né? Vai no grupinho lá, peçam para os pais lerem também com vocês, né? E aí, qualquer dúvida, depois a gente vai esclarecendo, durante as semanas. Se ficar alguma dúvida sobre aquelas atividades, tá? Que a gente vai fazer na semana que vem, não é para essa semana, certo? Combinado? Vamos corrigir, então, aquelas duas atividadesinhas que a gente deixou ontem, porque hoje nós temos trabalho no caderno, tem mais escrita hoje, Julinha. Tu que estava com vontade de escrever, hoje vai ter mais coisas para escrever, tá bom? Hoje a aula é... A treina no horário normal, prof? Sim, no horário normal, sempre no mesmo horário, tá? Vamos lá, então. Ontem a gente tinha deixado duas tarefas, né? Para a gente desenhar aquelas ideias de multiplicação. Qual era a primeira? Quem é que fala para a prof aí, para a gente... E aí vocês botam? Era duas árvores, prof. Com quatro maçãs. Em cada uma. Duas árvores com? Com quatro maçãs em cada uma. Quatro maçãs. Vocês desenharam? Quem desenhou quer mostrar o seu desenho? E dizer quantas autocratas? Só um minutinho, prof. Oi. Só um minutinho, tá? Oi. Fala, Lorenzo. Pode falar. Lorenzo, pode falar. Eu desenhei, tá? Sim, a prof quer que vocês mostrem aí. Isso. Aproxima um pouquinho da câmera, para a prof ver. A primeira e a segunda. Alguns entenderam duas árvores. Oito. Três árvores, quatro árvores, não tem problema, tá? Quantas maçãzinhas em cada árvore que a prof pediu? Quatro. Quatro. Quem desenhou duas árvores? Quem desenhou duas árvores com quatro maçãs? Quantas maçãs deu ao total? Oito. Oito. Então, é. Ah, Lorenzo. Professora. Oi. Minha mesa aqui tá toda oito. Não deu oito. Oi, Ícaro. Toda hora minha mesa tá quebrando. Ah, é? Porque uma hora a roda escapa e cai. Tá. Aí tu vai ajustando aí, tenta, não tem problema, tá? Pode ir. Mediou mesmo. Tá, qualquer coisa a profe sabe. É fácil de arrumar. Tá. Que bom, então. Mas qualquer coisa a profe sabe, tá? É ruim. Um minutinho, tá? Meu amor, já te dou a palavra. Tá. E só desativa o teu microfone pra o Lorenzo poder falar, senão fica ruído, a profe não me entende. Isso, obrigada. Tá, Lorenzo, pode falar. Ontem, eu não tinha entendido muito bem como é que funcionava a multiplicação, daí eu fui falar pro meu pai, ele falou, se tem quatro, o número, tu precisa contar quatro vezes aquele número. Então, eu não sei quem falou, mas falaram que é oito, mas como tá multiplicando pra esse contar quatro vezes. É, não, mas assim, ó, é, isso mesmo, mas é que naquele caso das maçãs, a gente tá contando quantas vezes aparece o número quatro, as quatro maçãs, tá? Aí aparece o número quatro duas vezes, ó, aparece o quatro de uma árvore mais o quatro da outra árvore, olha aqui, ó, são duas vezes, ó, aparece o quatro duas vezes, ó, duas vezes quatro. Aí vai dar um total de oito maçãs, tá? Nesse caso aqui, é o oito no desenho que a gente fez, entendeu? Mas tá certo isso aí, o que tu falou, só que a prof tá vendo aqui no nosso desenho, no caso, que a prof pediu, certo, gente? E tinha mais um, não tinha? Qual era o outro? Era três cestas, e em cada cesta tinha três maçãs, tinha três cenouras. Três cestas com três cenouras, né? Então, a prof vai fazer aqui, ó, não sei desenhar uma cenoura, tá, gente? Quem é que quer mostrar antes de eu fazer? Antes de eu mostrar, eu vou mostrar o cícaro. Aproxima, pode aproximar o desenho da... Aí, muito bem. E quantas cenouras ficaram no total? Quantas cenouras? Nove. Nove, muito bem, porque aparece o três... Aqui, prof, ó. Aqui, ó. O prof tá vendo, aham, tá bem certinho, Ícaro. Só que eu tô vendo só uma, tu aproximou muito, afasta um pouquinho. Eu tô vendo só uma. Eu tô vendo só uma. Com as cenouras, depois tem essa aqui, tem essa aqui. Eu só afasta um pouquinho, que aí eu consigo ver todas. Isso, assim, ó. Aí eu consigo... Isso, agora sim. As cenouras, olha, olha as cenouras. Tá ótimo. Essa aqui é a folha, e essa aqui é a parte onde a gente come. Muito bem. Então, ó, eu vou fazer bolinhas pra ir mais rápido, tá, gente? Porque eu não sei fazer muito bem uma cenoura, ó. Então, eu faço de conta que essa aqui é a minha cenoura. Faz um espinho e aí coloca as folhas. Tá, mas é rapidinho, é só pra gente ver aqui, porque nós temos uma outra atividadezinha pra fazer, tá? Por isso que a prof não vai desenhar aqui. Bem rapidinho, ó. Tá? Faz de conta que aqui é a minha cestinha e as cenouras, ó. Até ficou bonitinho. Aparece carinhas. Aparece... 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 Eu não tô te entendendo, tá cortando. Aparece o 3. 3 vezes o 3, né? Ó, aparece o 3 vezes o 3 que deu 3, 6 e 9. Isso aqui, gente, muito bem, tá? Quem acertou pode botar um certinho do lado aí, com o lápis de escrever. Pode botar... Quem não conseguiu fazer, pode fazer depois. Não tem problema. Fazer agora ali o desenho, tá? E o que nós vamos fazer agora? A gente vai continuar trabalhando com a multiplicação ao longo da semana. Vamos fazer outros desenhos, vamos fazer outras situações de multiplicação, diferentes dessas. Essas aqui é só pra gente ter uma ideia do que que é. Aí nós vamos começar depois, nas outras aulinhas, com as atividades bem mais específicas de cada uma das multiplicações, tá? Tá? Francisco, pode falar. A professora tava terminando, já te dou a palavra. Pode falar. Sabe essas quantinhas aí? Faltou uma conta aqui, que era dos peixinhos. Ah, dos peixinhos que a gente fez na aula, né? A dos peixinhos que a gente fez, que deu quantos no total, Francisco? Francisco, tu chegou a fazer dos peixinhos? Profe, a gente também podia fazer corações ou peixe, né? Ou coraçõezinhos. Teve gente que também não conseguiu, que nem a profe não conseguiu fazer a cenoura agora. Aí eu disse que podia ser, não tem problema. E quantos ficaram no total? Quatro. Depois de vocês? Quatro. Isso, Francisco. Correto? Então, tá. Então, assim, pessoal. Hoje, nós vamos fazer um outro trabalhinho agora, que não é da multiplicação. Nós vamos continuar, tá? A gente tá recém iniciando. Nós vamos fazer muita coisa com a multiplicação, tá? Quem ainda não entendeu muito bem, não tem problema. A gente vai seguir fazendo e a gente vai entendendo, tá? Aos pouquinhos. O legal é a gente ir tentando fazer, prestar atenção e perguntando se precisar, tá? Então, olha só. A Sofia não tá na aula hoje, né? Sofi, não, né? Eu não vi. Eu não vi se o nomezinho dela tá no chat. Não esqueçam de colocar o nomezinho no chat, quem não colocou ainda, tá, gente? Tá, eu só tenho aqui que eu não vi ainda a Sofia e a Ciara. Eu acho que é só as duas que a profe não viu, que não entraram ainda. Mas daqui a pouco pode ser que ela venha. Pode passar aqui, não. Olha ali, ó, tá? Alguém colocou muito bem no chat. A profe tá vendo, ó. Isso aí. Muito bem. Só que ali, ó, três, tá duas vezes o três. Mas seriam três cestas e três cenouras, né? Aí é três vezes três o nove. Muito bem. Só que ali, quando a gente vai representar no mais, ali teria que ser três mais três mais três. Faltou só um três ali, tá? Mas tá certo, tá, tá, tá ok embaixo. Trouxe. Muito bem. Oi. Trouxe. Quanto que deu mesmo a das cenouras? Nove. Tem que ver quantas cenourinhas ficou no chat. Tu desenhou. De nada. Tu desenhou? Olha isso no teu desenho. Desenhei. Olha isso no teu desenho, tem nove cenouras. Tem? Tem. Então tá. Fala, Stephanie. Aham. Queria falar? Fala, meu amor. Ah, prof, eu não consegui contar a da árvore. Tá. Depois eu olho contigo. É que tu fez mais árvores, né? Não, eu fiz duas. Duas? E tem quatro maçãzinhas em cada árvore? Sim. Conta quantas, quantos, no total, quantas maçãzinhas tem? Das duas árvores? Quatro. Tu tinha dito cinco em cada árvore. Duas árvores. Duas árvores. Oito mais oito? Quatro maçãzinhas em cada árvore. Oito mais oito. Quatro? Quantas maçãzinhas? Não. Gente, olha só. Só um pouquinho, pessoal. Já tendo um de cada vez, tá? Stephanie, quantas maçãzinhas tu desenhou em uma árvore? Quantas? Eu não ouvi. Quatro. Quatro. E na outra? E na outra? Quatro. Quatro também? Olha, a prof vai desenhar aqui pra te ver rapidinho, tá? Olha só. Olha pra cá, Stephanie. Tá vendo aqui? Ó, são duas árvores. Uma. E duas. Tá? Consegue ver? Eu vou fazer as maçãzinhas aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três e quatro. Ó, dá um total de quantas maçãs. Aqui tem quatro e aqui tem mais quatro maçãzinhas. Quantas vezes aparece o número quatro aqui, ó? Duas vezes o quatro. Que vai dar lá, ó. Quantas maçãs? Vamos contar aqui juntos. Só um pouquinho que a Sofia tá chegando. Só um minutinho, pessoal. Ó, tá vendo aí, Stephanie? Aí deu oito, ó. Quatro aqui e quatro. Duas vezes quatro. Oito. Conseguiu agora? Deu? Tá. Faz assim com o dedinho, Stephanie, pra prof saber se tu conseguiu. Tá. Então, agora a gente vai seguir, pessoal. E nós vamos trabalhar um pouquinho, não com a multiplicação mais hoje, tá? A prof vai trazer um outro trabalhinho, uma historinha, pra gente trabalhar com ela, tá? E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com fábula. Uma história que eu vou mostrar aqui. Que é uma fábula, tá? Tem alguém que tá com o microfone ativado. Todo mundo desliga o microfone agora, senão a prof começa a ouvir a voz dela de novo, repetindo, tá? O Francisco desativa o teu microfone um pouquinho. Francisco, por favor. Ô, prof, a minha cortina tá no fundo. A câmera, no meu celular. Francisco, desliga o microfone um pouquinho pra nós, por favor. Tá, obrigada. O que que é, Miguel? Eu não entendi. A cortina, o vento foi tão forte que levou a cortina aqui e tapou a minha câmera. Ah, tá. Tenta colocar uma coisinha pra prender a cortina, ou fechar um pouquinho a janela, alguma coisinha aí, tá? Bom, gente, então, eu vou pedir pra te desativar o microfone agora um pouquinho, que a prof, que nós vamos conversar um pouquinho sobre fábula. Alguém já ouviu? Levanta só a mãozinha, não precisa ativar o microfone. O Miguel, isso. Quem é que já ouviu falar sobre fábula? O que é uma fábula? Alguém sabe o que é uma fábula? Fábula, levanta a mão. Alguém sabe? Quem não sabe, não tem problema. Não é fábula? Fábula. Não? Então, a prof vai começar a mostrar pra vocês, e nós vamos depois ouvir, assistir uma fábula, tá? Uma historinha que é uma fábula. Vamos ver se a gente consegue compartilhar a nossa tela. Espero que não dê problema, vamos tentar. Ó, todo mundo fazendo pensamento positivo, pra ver se dá certo aqui, tá? Vamos ver. A prof vai tentar pra nós conversarmos um pouquinho sobre as fábulas. Vamos ver, eu vou tentar fazer, compartilhar a tela. Vamos ver se vai dar tudo certo. Ele demora um pouquinho. Quando buga, a gente até sai. Não, vamos pensar positivo, que a gente não vai sair, tá? Todo mundo desativa o microfone pra poder ouvir direitinho. Vamos aguardar. Vamos ver se vai dar. Esperando um pouquinho. Ainda não apareceu a indicação. Mais um pouquinho. Demora, né? Enquanto a gente espera, alguém gostaria de falar se já ouviu alguma fábula, se conhece alguma fábula, aí levanta a mãozinha e pode falar, quem quiser. Enquanto a gente aguarda aqui. Alguém tá vendo? Aí? Não? Não. Eu não, prof. Tá, é que não deu a indicação ainda. Bom, enquanto a gente espera, a prof vai falar um pouquinho. Alguém, eu vou dizer uns nomes de algumas fábulas e ver se alguém já, se alguém conhece. Só levanta a mão. Tem algumas fábulas que talvez vocês já tenham escutado. As fábulas são histórias contadas, tá? E que têm uma característica. Elas têm animais que têm... Os personagens são animais e eles têm um comportamento humano. Eles falam, eles conversam entre si, eles... Então, essa é uma das características das fábulas. E também, nas fábulas, eles... Normalmente, as fábulas trazem um ensinamento. A moral, como a gente chama, né? A moral da história. Sempre no final da fábula, tem alguma coisa que a gente pode aprender. Uma mensagem, uma lição que a gente pode aplicar na nossa vida, né? Ainda não, gente. Deixa eu testar... Alguém... Deixa eu ver se alguém consegue ver. Só um pouquinho. Estão conseguindo ver? Não? Não, gente? Tá. Então, não tem problema. Tá vendo? Eu só tô... Pra mim, eu tô trazida. Isso eu tô tendo. Não entendi. Falou mais de um junto, a profe não entendeu. Eu só tô vendo a tua tela. Só a minha tela. Tá. Eu vou tentar ativar de novo. Eu interrompi aqui. Vamos ver se eu consigo ativar mais uma vez. Se não, a gente não vai... A profe vai falar e contar a história, então, né? Se não der pra gente assistir aqui. Vamos ver se eu consigo. É complicadinho. Ele não está aparecendo. Ó, vamos ver aqui de novo. Não. Não, gente. Por enquanto, não. Então, assim, ó. Antes, eu vou esperar mais um pouquinho pra ver se a gente consegue... Ver se ele se consegue entrar ali pra gente ver, tá? Então, enquanto isso, a gente vai anotar, tá? Já que o pessoal queria escrever, nós vamos aproveitar esse tempinho e vamos escrever alguma coisinha aqui no nosso caderno, o que que é a fábula, tá? Enquanto isso, a profe vai tentando pra ver se a gente consegue aqui compartilhar a nossa história. se não, em último caso, a gente vai a profe conta, tá? A história. Certo? Ou eu tento mostrar no videozinho aqui do... no celular, pra vocês ouvirem, pode ser também, a gente vai tentando. Tá bom? Então... Oi. Fábula significa o moral do final da história ou significa a história? Não. Fábula é o gênero do texto, tá? É o tipo... Oi. Só um pouquinho, meu amor. Já te dou a palavra, tá, Stephanie? Se eu só responder pro Miguel, tá? É a história, tá? A fábula é o tipo daquela história. É uma história contada onde os personagens são animais, e traz a moral no final da história, tá? Ah, Pio, você agora tá vendo a tela que tu transmitiu. Como? Mas eu não parei. Agora estão vendo aí? Conseguem ver? Eu ainda não. É, não. É porque a profe não colocou pra compartilhar. É, pra mim tá compartilhando. O que você tá vendo, Clarinha? A tua tela tá compartilhada pra mim, só que daí eu clico e aparece só a morte fundamental. Dá pra ver. Não, mas não é isso que a profe tá compartilhando. Eu tentei aqui entrar numa outra... na telinha da nossa história, mas não deu. Olha aqui, ó. Essa aqui que eu queria mostrar. Vocês estão vendo onde tá escrito fábula? Não, né? Ninguém tá vendo aí, né? Eu também. Apareceu, apareceu, apareceu. Agora apareceu. Apareceu? Apareceu. Então, vem aqui. Fábula? Sério? Não. É só pra ver um círculo... Agora, vamos ver se ela vai agora. Agora, vamos ver aqui. Deu? Deu, galera? Sim ou não? Eu tava vendo... Não. Não. Fábula, aqui, ó. Levanta a mãozinha. Não tô vendo. A câmera tá desligada? Levanta a mãozinha quem está vendo. Levanta a mão. Ó, lá na frente. Bota bem na frente, assim, pra profe ver. Quem tá vendo aqui, ó? Assim, ó. Fábula. Quem tá vendo? O leãozinho ali? Não? Tá. Profe, eu só tô vendo um A. Tá. Não vou deixar o Samba. Tá, pessoal. Então, assim, ó. A profe vai falando, tá? Quem não conseguir ver, eu vou falando, então. Tá bom? Porque aí a gente vai adiante, senão nós vamos atrasar um pouquinho. Eu vou deixar aqui do ladinho, ó. E vou ir falando. Quem não tá ouvindo, vai... Quem não tá vendo, vai só ouvindo, tá? Então, a profe trouxe aqui alguns... Falar um pouquinho sobre fábula, tá? E a gente vai anotar. Fábula é um gênero, é um tipo de texto narrativo. É um texto que conta uma história, tá? E ele é apreciado, fábula é apreciada. As pessoas gostam, pessoas de diferentes idades. Crianças, pessoas adultas, normalmente gostam das fábulas, tá? Elas são, normalmente, são histórias contadas, passadas de geração pra geração. Tá? Significa uma história, uma narrativa, né? Um jogo, podemos dizer assim. Uma situação, né? Vivida. Que, normalmente, os personagens... Que os personagens são animais, tá? Quem é que lembra? Que vocês já devem ter escutado ou ouvido falar da história da cigarra e a formiga. Do leão e o ratinho. A raposa e a azul. Eu já ouvi da cigarra e da formiga. Eu vou me falar no meu livro que eu tenho aqui. É, todas essas, ó. A prof botou aqui umas figurinhas, mas vocês não estão conseguindo ver. Sobre a cigarra e a formiga, a raposa e as uvas, e o leão e o ratinho, que são fábulas, tá? As fábulas, elas têm algumas características, como a prof falou. São personagens... Os animais são os personagens e esses personagens possuem características humanas, né? Eles conversam. Eles têm também sentimentos, né? Que são característicos dos humanos. Preguiça, inveja, sabedoria, ganância, astúcia, né? Enfim, então, esses personagens, eles se movimentam, né? Agem na história e levam sempre a gente a construir um ensinamento. Ou seja, foi a moral lá que eu falei no final da história. Que sempre nas fábulas tem alguma coisa pra gente pensar. Tem algum ensinamento que a gente chama de moral da história, tá? O que aquela história nos ensina? O que aquela história quis nos mostrar? Tá? Então, essas são algumas das características das fábulas. Certo? Então, agora, como vocês não estão conseguindo ver, a Prof trouxe uma historinha, a fábula do leão e do ratinho. Tá? Que eu queria apresentar pra vocês. Vamos ver se... Alguém tá vendo aí, ó? Sim ou não? Não, Prof. Pra mim, continua aparecendo só o ar. Pra mim também. Ninguém tá vendo? Clica na Prof. Clica quem tá com o telefone, clica na Prof, que daí vai focar só nela. Quem tá com o mouse também, clica em cima dela. Daí vai só focar nela. Tá, mas é a tela, né, Lorenzo? Não é... Alguém conseguiu ver a telinha que eu coloquei? Não. Tá. Então, eu vou tentar colocar aqui, ó, no celular. Eu vou até tirar o compartilhamento. O compartilhamento. Eu vou tirar, meu amor. Eu vou tirar, tá? Vou tentar tirar aqui. Aliás, eu já tinha... Eu vou parar aqui a apresentação, porque não deu certo. Só um pouquinho. A gente aguarda, porque se eu clico muitas vezes, ele pode... Ficar... Mas já saiu pra gente, tá, Prof? Tá, mas eu tô aguardando aqui, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês ouvirem. Então, tá? Não vou conseguir mostrar a história, mas a gente vai tentar ouvir. Pode ser? Aqui, ó. A Prof vai achar... Tá? Só um minutinho. Colocar aqui no celular. E a gente vai ouvir a história do leão e do ratinho. Vamos ver se eu vou conseguir. Ou, enquanto isso, a gente vai copiando. Pra não atrasar, nós vamos fazer diferente. Nós vamos colocar ali a definição, tá? Pra gente copiar o que é uma fábula. E, enquanto vocês copiam, a Prof vai tentando colocar aqui, ó. Vou mostrar o título, ó. O leão e o ratinho. Conseguem ver? Ó, vou aproximar mais. Leão e o ratinho. É só a figurinha, gente. Só o texto, ó. Tá? Ó. Vou botar aqui, ó. Pra copiar o texto? Depois a gente... Não, não é o texto. Agora, a gente vai copiar a definição. O que é fábula, tá? Nós vamos colocar a data. Vamos colocando a data aqui no caderno. Pra todo mundo depois saber. Aí, no caderninho ou na folha, quem tiver, tá? Vamos colocar a data assim, ó. Hoje é dia 5. O que é pra fazer, Prof? É que caiu aqui. Copiar no caderninho a data, tá? 5. Agora... Ô, Sônia, eu já fiz a data antes. Ah, quem já fez, então, já tem tudo. Só esperar um pouquinho pra copiar a definição ali, tá bom? Ô, Sônia. Eu também, né, amiga? Ah, gente, quem já fez, não tem problema. Agora, é só esperar aqui embaixo, ó. E copiar embaixo, tá? Quem já tá pronto, ok. Não tem problema. Então, nós vamos agora... Agora, esse aqui, todo mundo vai copiar. Fábula. Fábula. O que é uma fábula? A gente vai copiar. Dá pra enxergar aí? Tá dando? Sim. Só... Ah, então... Então... Ô, Sônia, eu vou esperar vocês, tá? Que eu já escrevi fábula. Eu já escrevi atividade da leitura. Eu já escrevo tudo aqui. Então, agora, agora, eu estou aqui. Você não escreveu ainda, ó. A definição de fábula. Tá? Isso aqui, eu vou copiar agora, tá bom? Certo? A profe cortou o teu áudio, é pra copiar agora ou não? Sim, gente. Pra copiar aqui, ó. Tão vendo o que a profe tá colocando? Tão conseguindo enxergar? Sim. Já vou sair da frente. Ô, profe. Depois eu leio, se alguém não conseguir. Pode falar. Depois do gênero, tem escrito o quê? Nádio. É, depois eu vou ler, tá, Miguelzinho? Pra quem não conseguir entender, eu leio de novo, tá bom? Só deixa a profe completar aqui, depois eu leio se alguém não conseguir ver. Tá? Combinado? Eu completo e depois eu vou lendo várias vezes, pra quem não conseguir. Não se preocupe. A profe vai colocando e depois eu vou lendo. Porque às vezes fica difícil mesmo enxergar daí, mas a profe vai lendo, tá? Tá? Até não vou botar muito no cantinho lá, pra facilitar. Se não dá pra gente registrar algumas características da fábula, não tem problema. Depois a gente registra. Vou esperar um pouquinho e vou lendo, porque aí quem não conseguiu copiar, quem não conseguiu enxergar, pode ver. Então, ó. Fábula, gênero, narrativo, onde os personagens são animais com características humanas. Depois a profe vai botar mais um pedacinho, vou esperar um pouquinho, tá? Já escrevi. Tá, mas a gente espera um pouquinho, tem gente que não conseguiu ainda. E aí... Tá bom. Quem acabou, só esperar um pouquinho, que eu vou tentar ver a fábula aqui pra gente. pra gente ouvir. Ô, senhora. O teu cabelo tá tampando a parte final. Obrigada. A profe não viu que tava na frente, desculpa. Próximo, pode ler de novo? Posso. Fábula, gênero, narrativo, onde os personagens são animais com características humanas. Depois a profe vai completar essa definição. Eu tô botando um pedacinho de cada vez, pra não demorar, pra... Porque é difícil aqui, né? Pra copiar. Vou esperar mais um pouquinho, e aí a gente já... Já segue, tá? Deu, galera? Tão conseguindo? Eu já terminei, profe. Eu não. Ah, eu espero um pouquinho, não tem problema. A gente depois vai ouvir... Nós não temos muito tempo, na verdade, né? Ô, senhora, enquanto eles vão acabando, eu vou pintando aqui no desenho, que eu não terminei de ficar. Tá, eu vou colocar a historinha aqui pra ir ouvindo, então, tá? Eu não tenho como mostrar, a gente vai só ouvindo, tá? Vamos ver se a gente consegue ouvir enquanto eles terminam de copiar. É o leão e o ratinho. Há muito, muito tempo atrás, um ratinho estava brincando e fazendo bagunça, e também fazia muito barulho, Quando, de repente, o leão, o rei dos animais, acordou com o barulho. Uaaaaah! Como você usa me acordar? Disse o leão. Eu vou comer você! E depois colocou sua pata enorme em cima do pequenino corpo do rato, que ficou preso sem poder se mexer. Por favor, o senhor, rei dos animais, me perdoem. Não era a minha intenção acordá-lo. Eu só estava brincando. Se você me deixar ele embora agora, um dia eu poderei te ajudar. Disse o rato. O leão caiu na gargalhada. Você é tão pequeno. Como poderia me ajudar? O leão se acalmou e continuou. Está bem, eu vou deixar você ir. Você é tão pequeno mesmo, não vai fazer diferença. Alguns meses depois, o leão estava rondando, cuidando das suas funções majestosas, quando ficou preso em uma armadilha. Ele tentou se livrar de todo jeito, mas quanto mais tentava sair da armadilha, mais ele se enrolava na rede. Por sorte, o ratinho estava passando por lá e viu o que tinha acontecido com o leão. O rei dos animais estava enrascado. O rato ficou feliz por finalmente conseguir ajudar o leão. Correu e começou a roer as cordas da rede. Eu não acreditei que você fosse capaz de me ajudar, mas eu estava errado. Disse o leão depois que se viu livre da armadilha através da ajuda do rato. E a partir desse dia, o leão e o rato se tornaram grandes amigos. Conseguiram ouvir, pessoal? A gente já ouvi mais ou menos. Alguém já conhecia a história? Alguém já conhecia a história? Professora, eu já tenho um livro do leão e o ratinho. E quem não conseguiu ouvir, depois pode acessar no YouTube. Tem várias historinhas do leão e do ratinho. Várias fábulas, tá? Diferente. A mesma história, mas vocês podem procurar no YouTube. Quem não conseguiu ouvir, tá? Eu vou só botar aqui o desenho para ilustrar. Quem não está vendo, ó. E a gente, pessoal, infelizmente, de novo, não deu para a gente terminar. Por causa que a prof caiu. Aquela hora saiu, né? Eu vou deixar aqui para ir copiando. Quem não terminou. E eu vou deixar uma tarefinha para a gente, tá? Para depois, na outra aula, amanhã a gente pode até ver quem conseguir fazer, tá? Vocês vão escrever para a prof. Eu não vou anotar. Cada um vai colocar aí. Qual é a moral? Lembra que a prof disse que a fábula sempre traz um ensinamento, né? No final. E essa história tem um ensinamento. A história do leão e do ratinho. Eu quero que vocês me digam. Vocês vão fazer o desenho dessa história, tá? Podem ilustrar embaixo ali dessa definição de fábula. Vocês podem escrever o leão e o ratinho. Fazer o desenho dela. E depois, vocês vão me dizer qual é a moral. Escrevam no caderno qual é a moral dessa história. O que vocês acham que essa história está nos ensinando? Qual é o ensinamento que ela deixa para nós? Certo, galera? Todo mundo entendeu? Combinado? Sim, entendi. Quem não conseguir ver... Tem alguns que têm livrinhos dessa fábula. Quem não conseguiu, pode acessar. Pode procurar no YouTube. Se tiver como procurar, tá? Pode ver. E, Arley, tu queria falar, meu amor. Pode falar. Estou na frente? Pode falar. E, Arley, levantou o dedinho. Pode, por favor, ler novamente o que a senhora escreveu aí no quadro, porque não tem como ver direito. Tá, eu leio, sim. Já vou ler. Só vou ver o que o Francisco quer ali, tá? Fala, Francisco, para profiler para o Arley que ele não conseguiu anotar. Fala, meu amor. É alguma pergunta? Eu não sei o desenho. Aham, aprofundou. Muito lindo. Bem legal. Tá? Só deixa eu ler ali para o Arley que ele não conseguiu. Então, ó. Fábula. Tá conseguindo ouvir, Arley? Gênero narrativo. Onde os personagens são animais com características humanas. Deu? Faltou um pedacinho só? Era isso? Deu agora? Deu? É a mãe que está aí? A mamãe está aí? Deu? Conseguiu? Tá. Que bom, então. Tá, galerinha? Certo? Quero ver amanhã o desenho. Amanhã, quem estiver na aula amanhã, né? O desenho, porque amanhã a gente vai retomar algumas coisinhas, tá? Então, beijinhos. Beijo, beijo, beijo. Beijo. Pode ir saindo. Quero ver o desenho. Tchau, professora. Tchau, professora. Beijo. Conseguiu, Arley, copiar? Tchau, professora. Tchau, meus amores. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Se eu vou falar mais uma coisa. Tá, eu vou só desativar a câmera. Pode falar, meu amor.